Alô, juventude! Sou o pastor Elton Barbosa, de uma região muito especial do Brasil, do norte do Pará. E hoje eu quero convidar você para estudar a lição da Escola Sabatina comigo. Durante essa semana, nós vamos estudar sobre o Pentecortes. E tem um texto muito especial, que está em Atos 2, 32 e 33, que diz o seguinte, A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvis. Durante toda a semana, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Mas hoje, eu gostaria de falar para vocês a respeito de uma festa toda especial, que aconteceu lá em Israel, chamada Pentecortes. Pentecortes era uma festa muito especial, onde eles comemoravam o final de uma colheita. Era chamada também a Festa das Primícias. Era a oportunidade da comunidade cristã de pregar o Evangelho para um grupo de pessoas que vinha de vários lugares. E foi um símbolo apropriado da primeira colheita, onde mais de 3 mil pessoas se entregaram ao cristianismo, entendendo que esse era o melhor caminho a seguir. Os discípulos se uniram para falar sobre o amor de Deus, e através da descida do Espírito Santo, nós tivemos a oportunidade de visualizar um dos maiores milagres, quando os discípulos começaram a pregar em outras línguas e falar do Evangelho para as pessoas que estavam ali. A verdade é que todos nós temos a oportunidade hoje de receber o Espírito Santo e sermos motivados a pregar o Evangelho a todo mundo nessa geração. Eu quero chamar a sua atenção neste dia, para que nós possamos pedir a Deus o poder do Espírito Santo, sermos usados poderosamente e levar a mensagem do amor de Jesus a todo mundo nessa geração. Feche seus olhos. Querido Deus, queremos pedir o Teu poder, o Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, para que Tu nos uses como instrumentos poderosos para levar a Tua mensagem a todo mundo nessa geração. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.